Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blancos e hoje eu vou ensinar a música João de Barro, do Leandro Léo. Bom, eu vou começar tocando a música e depois eu vou explicar. Nessa música eu fiz um dedilhado e depois a gente vai repetir tocando com ritmo, para quem tiver dificuldade com dedilhado poder também tocar com ritmo. Vamos lá! O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos, não olhar pra trás, esperar a paz, o que me traz a ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar, mesmo eu sendo menina aprendi. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar o meu amor. O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo os nossos destinos, não olhar pra trás, esperar a paz, o que me traz a ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar, mesmo eu sendo menina aprendi. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar, mesmo eu sendo menina aprendi. Aqui na introdução a gente tem um arranjo dentro desses acordes. O Dó-Sinido menor, o Si maior, o Lá maior e o Lá com nona. Olha só. Bom, eu dividi a introdução em três tablaturas. A primeira tablatura vai ficar isso aqui. Então a gente tem o acorde aqui de Dó-Sinido menor. A gente vai riscar ele dessa forma, usando um dedo para cada corda. Depois. Si maior, da mesma forma. Agora subindo. Aqui a gente tem um ramerom e um pull-off. E na segunda tab a gente tem isso aqui. A gente vai também riscar o acorde da mesma forma, só que agora o polegar subiu aqui para a corda Lá. Depois disso aqui a gente tem uma parte um pouquinho mais rapidinha, que vai ser isso aqui. A gente vai fazer a mesma coisa nos dois acordes. Só que agora a gente tem um baixo. Agora eu vou juntar as duas partes. E na última parte a gente vai repetir o começo, só que para terminar a gente risca o Lá com nono. E depois a gente tem dois harmônicos aqui na décima segunda casa. A gente vai colocar o dedo em cima do traste e encostar na corda. Na misinha e na C. Bom, e para o restante da música agora nós vamos ter esses acordes. O Dó-Tenido menor com sétima. O Si com quarta. E o Lá com quinta e nona. Olha só. O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz O que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina Me ensina A caminhar Mesmo eu Sendo menino Aprendi Oh meu Deus Me traz de volta Essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor De onde bora Eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor Bom, aqui na estrofe a gente tem praticamente dois dedilhados Um que vai ser muito simples Que a gente vai descer e voltar Então vai ser isso aqui A gente vai usar o polegar pra tocar O baixo E a segunda corda E depois a gente vai usar O indicador médio e anelar Então olha só O indicador depois vai subir As duas cordas A Sol e a Ré Vou tocar mudando os acordes A gente vai sempre mudar o acorde Fazendo o slide Então a gente vai começar já vindo com o slide Pode ser aqui da segunda casa A segunda vez A gente vai começar também com o slide Depois a gente vai riscar No Lá com quinta e nona E o outro dedilhado que tem de diferente É o dedilhado no Lá com nona Que a gente vai fazer isso aqui Mais uma vez Agora a gente repete a música toda Tocando com o ritmo Que depois eu vou explicar Olha só O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz O que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menina aprendi Oh meu Deus Me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor De onde embora eu te entendo agora Por favor me ensine como guardar O meu amor Nessa parte nós vamos usar dois ritmos Um ritmo no Dó tenedo menor com sétima E no Si com quarta E o outro ritmo vai ser no Lá com quinta e nona E no Lá com nona Bom, o ritmo que a gente vai usar aqui De começo vai ser esse aqui A gente toca pra baixo Depois a gente vai tocar quatro vezes alternando Olha só Mais uma vez E o segundo ritmo é um ritmo bem tradicional A gente toca duas pra baixo Duas pra cima e uma pra baixo Depois a gente toca quatro vezes alternando Então juntando esses dois ritmos Vai ficar isso aqui A gente pode fazer uma variação no primeiro ritmo Que vai ser isso aqui Isso vai ficar mais legal Quando a gente mudar o acorde Mais uma vez A gente vai tocar então pra baixo Daí três vezes alternando E duas vezes rapidinho Vou juntar então esses ritmos Então no primeiro acorde Eu fiz o primeiro ritmo normal Depois a variação dele E depois o ritmo que a gente usa no Lá com quinta e nona Bom galera Por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado e aprendido Qualquer dúvida ou sugestão É só deixar seu comentário aqui embaixo E continue acompanhando mais vídeos aqui pelo Cifra Clare Abração e até a próxima E aí 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 E aí